Oi, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre pronúncia e nós vamos aprender o som de algumas vogais em português. Esse tema é direcionado especialmente para falantes de espanhol. Vamos lá? O português é uma língua muito especial porque nós possuímos 12 vogais, isso mesmo. São 7 vogais orais e 5 vogais nasais. Hoje nós vamos ver algumas das vogais orais. A primeira dupla de palavras que muitos alunos têm dificuldade é avô e avó. São duas palavras diferentes, né? Avô é masculino e avó é feminino. Avô, avó. Percebe que avó é bem mais aberto, né? Avó, ó. Enquanto avô é mais fechado. O, avô, avô, avó. É importante que vocês percebam a diferença entre essas duas palavras. Para nós, brasileiros, são palavras completamente diferentes e alguns alunos que têm o espanhol como língua materna simplesmente não diferenciam essas duas palavras, mas são diferentes. Este som é mais fechado e este som é mais aberto. Vou falar uma frase agora, se você quiser repetir comigo, vamos lá. Outra dupla de palavras que também pode ser problemática é metrô e metro. Metrô e metro. Metrô é o transporte público e metro é uma unidade de medida. Metrô, metro. Atenção! Não é metrô, é metro. E aqui é metrô. O metrô é fechado e possui acentuação. Metrô, metro. O metrô está a um metro de distância. O metrô está a um metro de distância. Um metro de distância, muito perto, hein? E a última de hoje é nós e nos. Nós. Nos. Aqui bem mais aberto. Nós. E aqui bem mais fechado. Nos. Nós nos conhecemos em São Paulo. Nós nos conhecemos em São Paulo. E foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Em breve teremos mais dicas de pronúncia aqui no canal. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de conhecer o site do Brasileirices e de acompanhar as novidades na nossa página no Facebook. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.